Contigo saltarei muralhas e destruirei exércitos Pois nada é impossível para Ti, és vencedor, também serei Nada vai me deter, vou vencer ou vencer Eu tocarei a arma até o inimigo se render Como fez Davi A tua voz de Tobão confunde o inimigo meu E Ele fugirá Nada vai me deter Vou vencer ou vencer Estes fontes conquistarei e vencerei Onde eu puser os pés o meu Senhor me dará Estes fontes Eu chegarei com Teu lugar Se eu pudesse aperfeiçoar em mim Posso cantar Tudo posso Aquele que me fortalece Tudo posso Em Ti, Senhor Eu tudo posso Aquele que me fortalece Eu tudo posso Em Ti, Senhor Eu tocarei a arma até o inimigo se render Como fez Davi A tua voz de Tobão confunde o inimigo meu Ele fugirá Ele fugirá Nada vai me deter Vou vencer Vou vencer ou vencer Estes fontes Conquistarei e vencerei Onde eu puser os pés o meu Senhor me dará Estes fontes Estes fontes Eu chegarei Quando eu andar Se eu pudesse aperfeiçoar em mim Posso cantar Tudo posso Aquele que me fortalece Eu tudo posso Em Ti, Senhor Eu posso Eu posso Aquele que me fortalece Eu tudo posso Em Ti, Senhor Vou Eu posso Aquele que me fortalece Eu tudo posso Eu posso Em Ti, Senhor Eu posso Aquele que me fortalece Meu Senhor Querida, senta aqui conosco, por favor, ao lado do pastor Erleley Agora a Gisele ganhou um neném, não é? É verdade, está ali, o Israel, coisa linda Me abençam e meu esposo lindo demais Está com o esposo? Ai, que gracinha ali, vamos dar um aplauso para o baby Muito fofo, muito lindo Bom, daqui a pouquinho então a gente volta a conversar aqui com o pastor Erle Vamos saber se o suco já está pronto Eu vou dar esse suco, eu disse que ia dar para o pastor Erle, mas ele vai ter que fazer a oração final Vou dar para a Cristina Gelfenstein, que gosta de coisas naturais Ela é minha amiga, esposa do cirurgião plástico E ela está ali ao lado do nosso querido doutor Erleley César Eu vou levar esse suco para oferecer a Cristina, obrigada, tá bom? Obrigada a você, Eliana Vou lá levar para a Cristina para saber se ela vai gostar do suco, tá? Seroso está Muito gostoso, muito bom Ela é a mulher saúde, a Cristina Bom, eu nesse momento queria agradecer a todos vocês Deixar aqui os nossos recados, tá bom? Para os pastores colocarem na agenda das suas igrejas O nosso programa antes e depois vir aqui, tá bom? Para trazer E agora o pastor Erle vai, nas considerações finais, fazer uma oração para abençoar a vida das pessoas Tá bom, pastor? Amém, amém Antes disso eu gostaria aqui de presenciar aqui os nossos participantes, nossos convidados aqui com este livro O que Deus fez por mim, pode fazer por você É um grande livro, que vai te fazer um bem muito grande a sua alma Agora, atenção Cuidado Deixa eu lhe dar um aviso Não comece a ler esse livro de noite Você não vai conseguir dormir Antes eu gostaria de saber se o... O que vocês acham da Gisele Vinha amanhã? Amém? Então você vai renovar conosco amanhã, tá bom, Gisele? Obrigada Opa! Agora chegou a hora da fé E Benézer até aqui nos ajudou, Senhor Até amanhã Nada vai me deter Vou vencer ou vencer Eu voltarei A arma até o inimigo se render Como fez Davi A tua voz A tua voz De trovão confunde o inimigo meu E ele fugirá Nada vai me perder Vou vencer Vou vencer ou vencer Vou vencer ou vencer Estes montes Conquistarei e vencerei Onde eu pusei os pés do meu Senhor Onde eu me dará Estes montes Eu chegarei Encontrei com o teu lugar Se o poder se aperfeiço em mim Posso cantar Posso cantar Tudo posso Onde eu me dará Aquele que me for Parece eu Tudo posso E te sentou